Fala galera, beleza? Meu nome é Jetswet e estamos aqui com uma notícia bombástica aqui, que é o quê? O Paulo Souza pede contratação de Andrés Pereira. Vamos ver isso aí. Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de curtir no início do vídeo, porque a sua curtida é relevante para anunciar, espalhar mais a palavra. Comentar abaixo e compartilhar esse vídeo. E se inscreve aí também. Falou? Vamos ver aqui, ó. Paulo Souza pede contratação definitiva de Andrés Pereira, aqui ele. Foto Marcelo Corres e tudo. Técnico revelou que comunicou o desejo de contar com o volante ao diretor executivo de futebol do Flá, Bruno Espina. É o seguinte, é como vocês sabem, o Andrés Pereira, ele falhou no final da Libertadores. E isso comprometeu todo o planejamento em volta do jogador. Porque quando ele foi pestado, ele meio que assumiu a vaga do Gerson. Que o Gerson era aquele cara e tudo. Mas o Andrés Pereira tem características que o Gerson não demonstrava no time do Flamengo. E até faz falta, que é o quê? O cara que para a bola, dito o ritmo do jogo, essas coisas assim. Ele jogava um pouco mais à frente, um pouco mais à guarda. O Gerson é mais ou menos um segundo volante. Como o Andrés Pereira vem jogando no Flamengo, mas eu acho que ele joga um pouco mais à frente. Aí depois veio a falha do final da Libertadores, que deu o título para o Palmeiras. E foram vários fatores, porque ele é um volante, mas que pela desorganização do time no final da Libertadores, ele recuou e ficou na saída de bola. E o que acontece? Na saída de bola, ele pensou que foi tocar e tocou mal e tudo. Não tocou a bola. E é isso aí. E eu acredito que isso comprometeu, botou em dúvida se o Flamengo compra ou não compra o Andrés Pereira. E também tem um caso, aí depois do final da Libertadores, teve aquele apoio do pessoal ao Andrés Pereira, dos torcedores. Aí foi passando o tempo, uns torcedores apoiavam mais e outros torcedores apoiavam menos. Até teve gente que vaiou durante o jogo. Eu acho que você vaiar um jogador durante o jogo é complicado, porque você compromete tudo na partida. Porque, por exemplo, se o jogador tem que acertar, a gente tem que... Eu acho assim, torcida tem que torcer para o jogador, mesmo estando num momento ruim. A gente pode ficar indignado no final da partida vaiar o time. Mas vaiar durante o jogo é você estar entregando a performance para o adversário. É assim que eu penso. Nós, a torcida, somos focados em paixão. Mas eu não consigo entender por que a torcida vai vaiar um jogador durante, quando ele toca a bola. Que nem, por exemplo, o Gustavo Henrique, usando exemplo também, que foi muito vaiado. Ele é um zagueiro. Ele está num momento ali, se ele errar, como ele já vinha errando, ele perde a bola ali e faz gol. Não faz sentido a torcida vaiar o jogador durante o jogo. Tem que apoiar. Depois do jogo, vai. Depois do jogo, tipo assim, pode vaiar depois do jogo. Pode vaiar o time depois do jogo. Mas durante o jogo é apoio. É apoio para o time. É para isso que a torcida está ali. Ah, pode não concordar, sai do jogo e tudo. Eu acho que o melhor protesto é sair do jogo. Se você não concorda, troca de canal, sai do jogo e não dá audiência. Mas vaiar, acho que vaiar é complicado. Vaiar o próprio jogador é complicado. Aí a torcida vinha vaiando e tudo assim. Aí no Campeonato Carioca, teve aquelas paradas e tudo assim. Até teve discussão, a gente até fez vídeo aqui no canal. Outras pessoas fizeram vídeo falando também. E vinha certo. E depois o Flamengo foi e acertou o acordo com o Manchester United. Esse acordo teve muita crítica dos torcedores. O Andrés Pereira pagasse 10 milhões de reais por 70% do jogador. Então é um valor alto. Mas é um valor por um jogador que todo esse histórico não estava indo bem. Não estava tendo as oportunidades, mas não estava correspondendo. Então, depois, falou o seguinte. Ah, que o Flamengo vai desistir do Andrés Pereira. Ele vai poder voltar para o Manchester United. E também teve a confirmação de notícias que o técnico do Manchester United estava contando com o Andrés Pereira. Para jogar lá no Manchester United e tudo. É um técnico novo, né? Acho que o técnico anterior não estava contando muito com ele, mas disse que o técnico novo vai contar. Por exemplo, o time do Manchester United tem saídas já certas. Igual, por exemplo, o Drogba vai sair. Eu não sei. Eu acho que o Andrés Pereira pode mais ou menos ali entrar no lugar do Drogba. O Drogba já parou de jogar do Drogba e tudo. Mas é o seguinte. Aí agora, na coletiva de imprensa ontem, o Paulo Souza vem e fala isso aqui. Eu gostaria de ter a continuidade. Já falamos com o Bruno Spindle. Mas não depende só de nós. Depende do jogador do seu clube, Manchester United. No jogo contra a Católica, Andrés fez um jogo extraordinário para mim. Um dos melhores, sem dúvida. Hoje, ele foi determinante. Como o Hugo disse o treinador em coletiva de imprensa concedida logo após o embate. Ontem, foi um jogo incrível do Andrés Pereira. Ele falou contra a Católica. Ele só viu que ele vem numa evolução. Mas eu fico pensando, vocês concordam comigo? Será que realmente o treinador está ali no dia a dia com ele? Então, o treinador acredita nele. E se é um jogador que o treinador acredita, e se for para dar mais continuidade ao time do Flamengo, a continuidade a essa sequência de vitórias que o time está tendo, não só na Libertadores, mas o time está tendo vitórias também no Campeonato Brasileiro, eu acho que deve seguir também a orientação do técnico. Se o Paulo Souza for ficar mais tempo no clube, eu acredito sim que a orientação dele, do jogador que ele quer, eu acho que deve ficar. E também, pela quantidade de jogos que o Flamengo vai ter durante o Campeonato Brasileiro, eu acho que um jogador da qualidade do Andrés Pereira seria legal ficar. Como ele disse, a gente não sabe se o jogador quer ficar mais, e se o Manchester United quer contar com ele. Mas assim, até então, tem o Manchester United que é ele, e também existia outras possibilidades de outros times contratar, que nem, por exemplo, se surgiu, ah, o Palmeiras, né? Tem até torcedor que fala assim, ah, ele tem que ir para o Palmeiras mesmo, entregou o título para o Palmeiras. Mas é isso, gente, ó. Eu não sei se, por exemplo, se o Paulo Souza realmente for ali, dar sequência para o trabalho, e o Andrés Pereira é um jogador que dá continuidade, para ele dar continuidade no trabalho, eu acho que seria legal, porque ele é um jogador do Paulo Souza, correto? Mas, se for para, tipo assim, ah, vamos supor, aí é igual aconteceu quando o Jorge Jesus saiu. O Jorge Jesus pediu a contratação do Pedro, e o Flamengo pegou o emprestado, contratou, só que o Flamengo, porque tinha assim, o Jorge Jesus queria um jogador de área, e o Pedro é esse jogador de área. Só que o Flamengo, até então, até agora, né? Até estava conseguindo acertar com o Paulo Souza, mas no jogo passado não acertou. Até então, não conseguiu acertar Pedro e Gabigol ali no ataque. Não conseguiu. Então, aí vamos supor que fica com o jogador, jogador caro, por 70% do jogador, fica com o jogador, mas e aí, vai dar sequência ao trabalho? É o que está. Porque pela torcida já trocaria já o Paulo Souza. Eu não sei, né? Mas agora a sequência de jogos, né? O Paulo Souza conseguiu superar o Fluminense, conseguiu superar essa questão, né? Tomara que o time jogue legal. E não é jogar de forma reativa, que jogou ontem. O Flamengo jogou daquele jeito ontem. E é o jeito, para mim, é o jeito Flamengo-Pouro Souza. Não tem outra forma. Jogadores que têm uma qualidade, mas não conseguem desenvolver um passe, trabalhar uma jogada, só conseguem fazer chuveiro ir para a área. É isso aí. Se o Paulo Souza acha que esse jogador vai continuar trazendo qualidade para o Flamengo, acho que pela avaliação do técnico, ele sim, deve ficar. Eu concordo? Eu acho que o Andrés Pereira é um jogador de qualidade. Eu não acho que ele, por exemplo assim, é uma falha. Aconteceu ali a falha. Como torcedor, a gente fica puto. Mas olhando a questão técnica, o Andrés Pereira tem um passe bom, é um jogador técnico de qualidade, é um jogador que pode fazer ali o volante, ele tem uma velocidade boa, ele consegue fazer esses lances e tudo assim, dar um passe legal, consegue bater falta que o Flamengo tem falha, tinha falta, mas nessa questão assim, a torcida tem que apoiar. É o fato. É o fato. Então é isso, gente. Vocês, e aí? Vocês concordam com o Paulo Souza, que o Andrés Pereira tem que ficar no time do Flamengo? Você acha que o Andrés Pereira tem muito a agregar, dando continuidade no time do Flamengo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, tudo de bom, Falou e até mais. Vídeo novo diário aqui para vocês.